Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui para falar de um assunto tão legal que é sobre o Brasil aqui na Argentina. Então, ficou curioso? O que será que tem a ver Brasil na Argentina? Eu vou falar dos brasileiros que moram aqui. Então vamos descobrir ao longo desse vídeo o que que nós brasileiros nos aprontamos aqui em Buenos Aires. Olha, esse vídeo eu encontrei no fundo do baú. Essa semana eu estava revisando o material que eu fiz em setembro de 2019, porque eu estava registrando o dia do Brasil aqui na Argentina, que é em relação à independência do Brasil. 7 de setembro ou perto dessa data, às vezes vai um dia depois, né? E tem a celebração que é o dia do Brasil aqui em Cabo. Então, a gente se reúne ali perto da Plaça de Macho e fechamos a rua com barraquinhas, shows, música, comidas típicas, né? E a comunidade brasileira comparece em peso. Curtiu essa informação? Então já dá aquela curtida no vídeo, porque é uma maneira que você tem de me ajudar e eu gosto muito de poder trazer sempre informação legal para você sobre Buenos Aires. A comunidade brasileira aqui em Buenos Aires, ela é relativamente grande, assim, em comparação aos outros povos que moram aqui, né? Os imigrantes, os brasileiros não somam tanto quanto os venezuelanos, colombianos, peruanos, né? Muitos estrangeiros vêm morar aqui. Essa onda migratória, né? De brasileiros morando aqui na Argentina, isso acontece desde do século passado, né? Em 1914, 1915, a presença de brasileiros aqui na Argentina era grande, era um percentual grande. Depois isso foi caindo, são dados oficiais do governo argentino. Depois da criação do Mercosul, em 1991, esse movimento migratório do Brasil aqui para Argentina aumentou, porque muitas empresas transferiram, né? Executivos para cá, então, é, várias empresas abriram sucursais aqui e o movimento acabou aumentando. Uma coisa que movimenta muito a comunidade brasileira aqui é justamente o fato da faculdade aqui de Buenos Aires, a UBA, né? Universidade de Buenos Aires, ser uma faculdade pública, gratuita, de uma qualidade absurda, né? Uma excelência acadêmica reconhecida no mundo todo e isso caiu nas graças dos brasileiros, porque um aluno brasileiro que sofre a tentativa de entrar na faculdade acaba não conseguindo, não passa no vestibular, não passa no Enem e quando passa, passa por uma faculdade privada e não tem dinheiro para pagar, enfim. Isso faz com que estudar em Buenos Aires possa vir a ser uma excelente opção para um estudante brasileiro que quer fazer uma vida acadêmica forte, quer fazer uma vida acadêmica relevante e quer estudar numa faculdade pública, né? Então, às vezes o gasto de morar fora pode compensar e muito, né? Porque o custo de vida aqui em Buenos Aires para nós brasileiros é possível, não é uma coisa assim tão absurdamente cara, né? Claro que isso é muito relativo, cada um tem a sua noção de custo de vida, mas o fato é que muitos estudantes brasileiros vêm para cá, então isso também aumenta o fluxo de brasileiros que moram aqui em Buenos Aires. Nessa festa que eu visitei em setembro do ano passado, todo mundo se encontra, as pessoas da comunidade brasileira acabam se encontrando. Tem estudante, tem trabalhador, tem executivo, tem professor de português e tem também os argentinos que são apaixonados pelo Brasil. O brasileiro faz muito sucesso aqui na Argentina, as pessoas gostam de maneira geral bastante dos brasileiros e da cultura brasileira, da comida, do futebol, das mulheres, enfim, da língua portuguesa, né? Eu dou aula de português aqui em Buenos Aires, as pessoas gostam muito de aprender português, é uma língua muito desejada. As pessoas querem aprender português para melhorar a sua inserção no mercado de trabalho, sonham em morar no Brasil. Muitos argentinos perguntam, nossa, mas vocês são brasileiros, o que vocês estão fazendo aqui? No Brasil é tão incrível, é tão grande, é um país tão desenvolvido, as praias são ótimas, o que vocês estão fazendo aqui? Eles perguntam muito isso, né? E sempre se impressionam com a alegria do brasileiro, com as cores, né? As mulheres andam sempre muito coloridas, muito decotadas no verão, isso acaba chamando bastante atenção dos argentinos. E nessa festa você pode ver que o pessoal estava com pouca roupa mesmo, né? A comida brasileira é um país tão importante, mas você pode ver que o pessoal está com pouca roupa mesmo, né? A comida brasileira também é algo que chama muita atenção. A gente aqui na Argentina, aqui em Buenos Aires, não encontra nas 550 mil cafeterias que tem por aqui, um docinho como o brigadeiro. É, me inventou os brigadeiros, por favor. É, tudo bem? Pode escolher o que você quiser. Não é não, agarra. Cuidado, pô. Então, nação. Muito obrigado. Igual, gente, que de fruta. Então, é um doce que aqui você só vai comer se você fizer em casa. E também não é barato. O leite condensado aqui custa bem mais caro do que no Brasil. Então, essas oportunidades da gente ir em festa da comunidade brasileira em Buenos Aires, também é uma oportunidade da gente comer comidas típicas, como brigadeiro, coxinha, acarajé, feijoada, pão de queijo. Os brasileiros procuram muito isso. E também acaba sendo uma maneira do brasileiro empreender. Muitos brasileiros que vêm para cá estudar, ou até mesmo os companheiros, a pessoa vem em família, ou vem sozinha. Enfim, eles acabam tendo uma opção de empreender também dentro da própria comunidade brasileira. Muitas mulheres acabam trabalhando como manicures, porque as brasileiras gostam muito das manicures brasileiras. Elas gostam de fazer depilação com uma depiladora brasileira. Elas gostam da cabeleireira, fazer escova com uma cabeleireira brasileira. Então, você tem uma série de possibilidades fora, obviamente, a comida. A comida realmente é um atrativo, não só para a comunidade brasileira, mas também para os argentinos e todos os outros estrangeiros que orbitam aqui em Buenos Aires. Muitos valorizam a cultura brasileira e a comida. Toda a nossa expressão cultural é muito valorizada aqui. Então, nós brasileiros temos que sempre valorizar o nosso país, o nosso país natal, porque ele faz muito sucesso em tudo quanto é lugar do mundo. E aqui na Argentina não seria diferente. Por isso que eu quis mostrar essa festa para você. Peço mais uma vez o seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Te vejo na próxima. Um beijo! É 20 reais! É 20 reais! É 20 reais! Não, não quero nada! É só uma cena! Eu já comi! Eu já comi! E estava uma delícia! Estava muito bom!